Eu estava assistindo hoje no canal do Ancapsul e eu pensei, putz, como é que eu não tinha visto isso antes? E lembrei de uma crítica que eu fiz há um tempo atrás sobre as prefeituras colocando no Brasil, de forma aleatória, as ciclofaixas. E aqui em Salvador não foi diferente, né? São Paulo, inclusive o atual ministro Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, também colocou uma ciclofaixa muito louca, pintou tudo de vermelho o chão e botou qualquer coisa lá para dizer que era ESG, tipo a pauta sustentável, enfim, essas coisas todas dos bichinhos da floresta. E não se preocupou em fazer a coisa certa, que é colocar um piso antiderrapante, um local decente e viável para colocar... Aqui em Salvador, o prefeito ACM Neto, então o prefeito ACM Neto na época, distribuiu ciclofaixa indiscriminadamente na cidade de Salvador, sem fazer nenhum tipo de planejamento quanto a isso. Colocou para poder simplesmente dizer que tem não sei quantos quilômetros de ciclofaixa em Salvador, para poder dizer que isso beneficiou as pessoas que não tem condição de comprar um carro, tudo politicagem, tudo... politicagem, coisas de político mesmo, e não fizeram nenhum tipo de estudo de impacto no trânsito, inviabilidade, segurança, e principalmente segurança para os motociclistas. Então, eu vou mostrar aqui, antes de eu mostrar a matéria que eu li no Ancaps, eu quero mostrar para vocês um exemplo clássico de uma via daqui de Salvador, o nome dessa via, eu estou aqui no Maps, no Street View, essa via aqui, inclusive aqui tem um flagra aqui do Street View, de um miserável fazendo uma roubadinha, olha que desgraçado aqui, olha o cara dando uma roubadinha aqui, vocês estão vendo o cara dando uma roubadinha, isso aqui é uma roubada, o cara está dando uma roubadinha aqui, o nome dessa avenida é Professor Magalhães Neto, tá bom? Aqui em Salvador. Aqui que vocês estão vendo aqui do lado, isso aqui é a ciclofaixa, que a prefeitura colocou aleatoriamente, inclusive essa ciclofaixa é a famosa ciclofaixa arrasta para cima, só os corajosos botam a bicicleta e a vida em risco nessa ciclofaixa, porque essa aqui é uma pista de 70 km por hora, 70 não, desculpa, 50, 50 km por hora e independente de ser 50 km por hora, acho que é 50 ou 60, independente disso, se o cara tiver um mal súbito ou der um espirro e pegar o pobre coitado aqui nesse lado aqui, já foi, é de arrasta para cima. Mas você quer saber o pior? Eu digo porque eu já trabalhei próxima a esta avenida e todos os dias eu tinha que vir para cá, seguir, fazer esta trajetória. Olha só que legal, olha isso aqui, vocês estão vendo isso aqui, essa desgraça impressa no chão, essa bosta aqui, olha só. A prefeitura colocava essas coisas, ainda está aqui, tá gente, isso aqui existe ainda, tá? Isso aqui em dia de chuva é igual a sabão, é igual a quiabo, isso aqui é quiabo puro. Vocês estão vendo aqui porque está de dia, é seco, mas isso aqui numa chuva é quiabo puro, é arriscado tanto para o ciclista, mas principalmente para o motociclista. Passar aqui por cima é risco, é risco de arrasta para cima, do cara cair na pista e sofrer um acidente. Isso aqui é mais arriscado ainda para quem está pilotando, quem está de bicicleta, porque, gente, isso aqui é perigo, eu não tenho coragem de durante a semana andar de bicicleta aqui, isso aqui é loucura, tá? Porque essa via aqui sempre tem uma pessoa, né, apressada ou fazendo cagada e aí você está do lado de cá e o cara vem, ultrapassa outro carro e passa por cima de você. Então, esse é um exemplo do que Salvador e outras cidades fizeram ciclofaixa de qualquer jeito, de qualquer forma, sem fazer nenhum estudo de impacto e segurança. Eu garanto a vocês que não teve nenhum tipo de estudo, tá? E aí vem o pior de tudo, presta atenção, aí você vai seguindo, né? Aí mudou até a claridade aqui, isso é por causa do Google mesmo, tá? Não foi comigo não. Aí o bicho começa a pegar, olha isso aqui, ó, começa a ficar vermelho. Gente, olha que loucura, começa a ficar vermelho, né? Aí quando você chega aqui e aí em dia, de chuva, você tem que passar por cima disso aqui, ó, numa curva. E aí quando você passa pra cá, você escorrega de bicicleta. Do outro lado é a mesma coisa, só que o outro lado você está saindo numa curva. Olha isso aqui, galera. Isso aqui a galera caía, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? A galera caía nisso aqui, ó. Porque isso aqui fica igual a quiabo. Quando você faz a curva. Isso aqui é só um exemplo do que muitas prefeituras fizeram indiscriminadamente, sem ao menos colocar um piso adequado, antiderrapante, porque isso aqui está no meio de uma... Isso aqui ainda tinha, tá? Porque provavelmente com o atrito dos carros, isso aqui desgastou. Mas isso aqui, pra motociclista, é um perigo em dia de chuva. Eu digo porque eu trabalhei nessa região todo dia. Trabalhei anos. Todo dia eu fazia curva aqui. Todo dia. E quando estava chovendo, o fufu no ponto. Isso aqui é um exemplo de vários que tem aqui em Salvador, tá? É somente um exemplo de várias ciclofaixas colocadas de forma indiscriminada somente aqui em Salvador, tá? Eu tenho certeza que você aí na sua cidade tem algum prefeito, né? Ou teve algum prefeito insano que fez algo do tipo sem nenhum estudo de impacto, estudo de segurança, sem gastar dinheiro, colocando um piso antiderrapante com a pintura correta pra esse tipo de piso. Pensando nos motociclistas também. E até mesmo nos ciclistas. Porque se tá sabão e quiabo pra motociclista, pro ciclista também. Então, olha que loucura. Isso simplesmente pra poder tirar onda de sustentável. Aqui em Salvador, eles espalharam essas ciclofaixas, encurtaram as vias dos veículos, não pensaram nas motofaixas, que é muito mais importante. Eu sei que os ciclistas tenham o seu local, mas as motofaixas são muito mais importantes, porque o motoboy, ele tá movimentando a cidade. Ele tá na correria diária. E os acidentes com moto são muito maiores do que os acidentes com bicicleta. Eu não tô dizendo que não tem que ter, não. Mas tem que estudar impacto. Tinha que dar mais prioridade pros mototaxistas, as motofaixas. Aqui em Salvador, não pensou nisso. E aí, eu recebi ontem uma mensagem do meu querido João Hoffman, que é um queridíssimo, e ele mandou a seguinte mensagem. Ouçam. Saudações, tio Chico. Como vai essa força? Tudo bem? Oi, João. E esta agora aí, hein? Outro dia, nós estávamos falando ali, eu vi o amigo falar sobre a pintura das ciclofaixas, né? Aqui no Brasil, que aquilo ali é um sabão, né? Tem ciclista que nem anda na ciclovia. Aliás, eu vi uma matéria na televisão atestando isso, né? Que é um perigo. E agora esta, né? Eu digo, o cara que faz um negócio desse aí, tem uma cabeça que olha. Olha isso. Lá no sul, tem uns amigos lá que quando o cara é muito fora da cor, eles chamam ele de joinha. Aí eu disse pra ele assim, é, o Brasil está virado uma joalheria, né? Só tem joia pra tudo que é lado aí, né? Olha o projeto, esse cara botar uma ciclovia no meio de uma rodovia. Como é que o motorista brasileiro tem saiu mais uma estatística essa semana que eu ouvi. O maior índice de acidentes nas estradas é o excesso de velocidade. O segundo é o alcoolismo. Então olha que povo doido que está dirigindo aí. Tem gente decente no meio, claro, e eu acredito que seja a maioria. Graças a Deus. Mas, esta minoria que não é tão minoria assim, né? Os caras metem o pé mesmo. Aí você bota uma bicicletinha frágil rodar no meio de uma rodovia e os caras 120, 140, 160 se ultrapassando. Motos que os caras vão a 200, BMW, carro, que os caras vão a 240. E isso acontece, né? Que absurdo, né, tio Chico? Uma ciclofaixa em meio a uma rodovia. Só no Brasil. Se nós mandar isso aqui para os portugueses, não vejam isso, porque senão nós vamos virar a chacota deles, viu? Já somos. Um abraço, tio Chico. Hoffman, um beijo, obrigado pela matéria. E é isso aqui, gente, isso não é uma piada, isso não é uma piada. Virou meme, mas não é piada. Isso é real e isso está lá no Piauí. E eu vou ler a matéria para vocês. Isso é de verdade, infelizmente isso é verdadeiro. Está aqui matéria do G1 enviado pelo próprio João Hoffman. Matéria do G1 Piauí, TV Clube. Vídeo de ciclofaixa no meio da estrada viraliza nas redes sociais. Trecho entre as estradas PI 140 e PI 141 corresponde ao anel viário da cidade de Canto do Buriti, cerca de 400 quilômetros ao sul de Teresina. DER informou que a pista está em obras e que a ciclofaixa será deslocada para a lateral da pista por Maria Romero G1 Piauí. E aí vamos ver esse absurdo aqui? Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Para ver quem foi que fez essa ciclofaixa? Cadê o Ministério Público? Hum? Tem alguma coisa errada aí. Vamos lá? Vocês querem ver o absurdo? Vídeo de uma ciclofaixa no meio de uma rodovia no meio de uma rodovia piauiense está viralizando nas redes sociais e gerando polêmica sobre a localização do espaço para ciclistas. A via para quem pedala fica entre duas pistas para automóveis de alta velocidade. Em alta velocidade? Desculpa, gente. Meu Deus. É a famosa ciclofaixa arrasta para cima. Entendeu? Essa é a famosa ciclofaixa arrasta para cima. Entendeu? Ó, vou levar de novo. Estou rindo de nervoso. Vamos lá. A via para quem pedala fica entre duas pistas para automóveis em alta velocidade. Internautas questionam o risco para ciclistas e pedestres. É a ciclofaixa arrasta para cima, né? O Departamento de Estradas e Rodagem DER informou que a rodovia está em obras e a ciclofaixa será deslocada para o lateral. Ótimo, né? Ninguém fiscalizou isso antes, né? Tá bom. Conforme o projeto de 2013, a obra custou mais de seis milhões de reais. Não foi só isso, tá, gente? Foi a obra. A obra que é o anel viário. Mas essa ciclofaixa está no bolo. E é o seguinte, vamos lá, a obra, toda a obra, não é só a ciclofaixa, a obra toda desse anel viário custou mais de seis milhões de reais com extensão de mais dez quilômetros. O trecho faz um desvio da PI 140 cortando a 141 para que os condutores não precisem passar por dentro do trecho urbano na cidade de Canto do Buriti. É para que os caminhões não passem pela cidade, tá? Então eles fizeram esse anel viário, esse desvio para caminhões, veículos, né? Vamos lá. A pista é composta por quatro faixas de enrolamento, sendo duas em cada sentido. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Exatamente no meio das quatro faixas. de separar. Ai, meu Deus do céu. Isso é surreal, velho. É surreal. Gente, isso é surreal. O cara vai no meio da pista dividindo. O cara tem que ser muito corajoso, velho. Eu tô rindo de nervoso, velho. Vamos lá. Exatamente no meio das quatro faixas, separando a estrada, margeada por faixas amarelas, contínuas, está a ciclofaixa. Oh, meu Deus. Aí abre aspas. A ciclofaixa é no meio da rodovia aqui. Fecha aspas. Diz o autor do vídeo, não identificado, que já teve mais de 100 mil visualizações. Abre aspas. Vou começar com a pergunta básica. É permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro? Fecha aspas. Questiona o internauta. Aí, vamos lá. Enfim, gente, aí vamos abrir aspas aqui para o DR, tá? DR. Abre aspas. A ciclofaixa vai ficar na lateral. Vamos esticar para a lateral esquerda, próxima margem da rodovia para dar segurança à população. Por adaptação do projeto. Em toda obra, da reforma pequena de uma casa até a construção de um rodonel, há necessidade de adequações. no projeto. Haverá... Olha que resposta cretina, né? Aí, bota o negócio de necessidade de adequação de uma rodovia que custou 6 milhões. Tá bom. Haverá a implantação da segunda alça que está em construção, que é uma implantação construída do zero. Além da reforma pontual de conservação que sempre deve haver em nossas rodovias. Você vê, explicou Sobral. Quem é esse Sobral que eu não sei? É Leonardo Sobral, diretor-geral do DR. Seu Leonardo, sua resposta é muito cretina. Você podia ter respondido de outra forma. Erramos. Tipo, erramos. Fizemos cagada. Perdão, desculpa. Vários países são assim. As pessoas que são responsáveis, quando erram, elas fazem o meia-culpa. Erramos. Perdão, desculpa. Dar essa resposta cretina não ajuda em nada. Só piora. Então, está aí. A rodovia arrasta para cima, que fica lá no trecho de Canto do Buriti, uma alça que custou mais de 6 milhões de reais. Está aí. Essa é a famosa rodovia arrasta para cima, que a ciclofaixa fica literalmente no meio. no meio. Você teria coragem de rodar numa rodovia dessa? Você teria coragem de rodar numa rodovia dessa? De bicicleta? De bike? Sendo que o lado de cá você vai e o lado de cá você volta e aqui no meio você está na roleta russa? Você teria coragem? Isso aí é no Piauí. Vai virar... Provavelmente, se você for para lá agora, você filma, vai viralizar também. Isso aqui vai virar cartão postal. Isso aqui vai virar turismo, rota turística para os arrasta para cima. Para turismo de aventura. Pronto. Turismo de aventura e turismo de alta periculosidade. Pronto. Se você quer... Amiguinho, você que gosta de adrenalina, emoções fortes. Você gosta de emoções fortes? Pular de jump, pular de paraquedas, fazer mergulho sem zorra nenhuma, mergulho com os tubarões. Subir o Everest sem preparo nenhum, andar de moto aí, quatro cilindros, V6, alta cilindrada, acabou de tirar a habilitação e gosta de andar com essas motos, sabe nem andar de moto? Pronto. Você pega essa moto, você faz isso e vai lá para canto do Buriti, nesse trecho aí entre a 140 e a 141, vai lá, pega a bicicleta, não é de moto não, vai de bicicleta e pedala aí, pedala de noite, que é mais divertido ainda, a adrenalina vai lá para o alto, entendeu? Está aí, essa é a rodovia famosa, a rodovia arrasta para cima. Olha, tem um ditado que diz, pense no absurdo, na Bahia tem precedente, mas eu estou vendo que o Piauí não fica para trás. Mas eu acho que é o Brasil, pense no absurdo, no Brasil tem precedente. Gente, isso aqui é mais um exemplo do absurdo, mas também da falta de fiscalização e do descaso do poder público com o nosso dinheiro, com os impostos, porque isso aqui, como disse o Peter lá do Ancapsul, muito provavelmente isso aqui foi algum tipo de licitação que a empresa empreiteira que fez isso aí, ela botou, tá bom, a gente faz ciclofaixo, e aí só para constar a ciclofaixa botaram essa bosta aí do lado, essa no meio aí, só para constar, é só para dizer, fizemos a ciclofaixa e aí pegou o dinheiro, e aí já sabe, né, mais de 6 milhões de reais toda essa obra, mas só para dizer que tinha uma ciclofaixa eles simplesmente botaram no meio e tá aí, tá feito. Então pelo menos aí o pessoal do Piauí já pode pelo menos ganhar dinheiro fazer isso aí de um ponto turístico para turismo de alta periculosidade e aventura, chamar aí a galera do Arrasta para cima para fazer aí o zerinho ou um, tá bom? Maravilhoso, viu? Quero mandar um beijo para você, viu Arras? Depois tira uma foto dessa zorra aí para eu ver, tá bom? Arras que é do Piauí, meu querido amigo Arras que é do Piauí, tá aí, cê tá doido, viu? Cê tá doido, tchau, tá? Tchau, Tchau,